Então pega o melhor motor, aqui parece um robô, sacos retrovisor, agora sim chavaiou, mas sabe o que faltou? Salve rapaziada, vídeosão pesado Já chega no like aí, quem não é inscrito no canal, seja bem vindo ao barato mano E é isso aí rapaziada Já segue aí o canal mano, segue lá nas redes sociais, deixa o likezão aí, vai fortalecer bastante o canal mano Salve aí pro Marcelo Milgrau, parceirão forte, tamo junto mano Tchau 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 Hoje tá legal hein mano, pra dar umas arripadas na moto Dubladão De lado A visão pai, chave moleque Tchau 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 トchau Tchau 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 Grazando com o alerta ligada rapaziada Ai viado o bagulho chimou agora mano O moto deu uma balangada feroz mano, você é louco Olha isso ai rapaziada, to chegando perto ai da minha quebrada mano Mas não se esquece ai, deixa o like, se inscreve no canal ai, só pra fortalecer entendeu Dá aquele salve ai nos comentários mano, mas vai ta respondendo ai todo mundo certo Valeu rapaziada, tamo junto A fofoca é criada pelos invejosos, espalhada pelos tolos e aceita pelos idiotas Sai de mim zica Tchau